Vamos lá, vamos lá. Quer gravar? Quer gravar? Ó! Vamos lá! Não posso mais ficar sem meu amor Eu não vivo sem você Tudo é mais corrido do plano Só pode ser o outro lado mais feito a você Vem fugir comigo que eu te dou a rigor Dentro do meu coração Não me deixe com o pessoal Tente medo, meu Deus doido não me escolhe não Eu quero te ver pra te contar O meu dia pra você Os meus sonhos em anos Me dá seu carinho, carinho Não, não sei pensar em te viver É mais que pode oferir É mais que pode oferir É mais que pode oferir